Eu sou médica-psiquiatra e há seis anos aceitei o desafio de vir para a Beja, ajudar a construir o serviço de psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Foi muito fácil a minha integração, eu não tinha nenhuma ligação a Beja, não tinha amigos em Beja, não tinha família em Beja, fui e sou e continuo a ser extraordinariamente bem recebida e bem tratada nesta cidade. Há casas senhoriais muito bonitas, há edifícios religiosos muito bonitos e depois o património cultural extra-parede. As atividades culturais de que o cante é o expoente máximo e o mais conhecido. A arte do boinho em cestaria e em bancos e tudo aquilo que se relaciona com esse tipo de material. Há depois uma novidade bastante recente, que de resto foi finalizada há muito poucos meses, um trabalho fantástico de uma arquiteta da terra, Helena Portelho. A galeria Dom José do Patrocínio, que pertence às irmãs Oblatas e que no fundo é uma pequenina casa-museu deste homem que foi um homem do clero importante nesta região. Música Aqui muito perto de Beja, há 3, 4 quilómetros, existe um complexo de ruínas, que é o complexo de pisões, um pequeno espaço que eu acho que vale a pena ir. Música As pessoas são a grande mais-valia desta região. E depois, gosto muito da paisagem extensa. Eu não sou uma mulher de montanha. Acho muito graça ir à montanha para me vir embora. Esta extensão agrada-me e descansa-me. Música 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 Música